O casal foi encaminhado para a delegacia de plantão da Zona Sul, que funciona na 8ª DP no bairro Cidade da Esperança. José Maria Félix da Silva, de 39 anos, e Isis Maria dos Santos, de 42 anos, foram presos às 3 horas da madrugada. Conseguimos entrar pelos fundos, no interior da residência localizamos essas drogas, material apreendido. No caso, essa casa era uma boca de fumo, eles já trabalhavam há muito tempo com isso. Eram traficantes? Sim, já tinha informações já que funcionava um ponto de venda de drogas no local. E eles têm filhos lá no local? Tinha, no ato da abordagem, tinha em torno de 6 crianças no local. A droga foi encaminhada para o ITEP e já estava lacrada. No total, foram 50 pedras de craque, 225 gramas de maconha e 10 trouxinhas de maconha prontas para venda. A polícia também apreendeu R$ 1.532,00 em dinheiro. Os presos não aceitaram dar entrevista, mas disseram que a polícia plantou o material na residência. A autoridade policial revelou que o casal tentou subornar a guarnição. Além de tráfico de drogas, a acusação de suborno deve pesar contra o casal. A esposa do cidadão aí, a Isis, tentou nos subornar com uma quantia de R$ 1.500,00. E não aceitamos, mas conduzimos o dinheiro do suborno juntamente com o material até aqui, a DP do plantão Zona Sul. Além do tráfico, isso também é um agravante então? Um agravante para ela. Um agravante para ela. Um agravante para ela.